Olá, gente! Eu sou a Tionca e hoje eu vou ensinar pra vocês quatro brincadeiras que vocês podem fazer na Páscoa aí na casa de vocês. A pintura do ovinho é bem clássica na Páscoa. A gente só vai precisar de ovos cozidos, tinta, um pouquinho de água, pincel. Então a gente vai começar a pinturinha. A brincadeira é o seguinte, as crianças desenham ou colam figurinhas relacionadas à Páscoa e cada uma vai retirar dentro da cestinha uma figurinha. E depois a coleguinha vai ter que imitar a figurinha representada no papel e mímica. Pega um moldezinho, coloca em cima da cartolina, entrega uma tesourinha sem ponta pra criança e deixa ela cortar do jeito que ela quiser e do jeito que ela souber cortar. Qualquer figurinha, que pode ser um ovinho da Páscoa, pode ser um coelhinho, passa a colinha, cola na cartolina e pronto. Ou então você pode pegar o cartãozinho e deixar que a criança desenhe livremente com as canetinhas coloridas. Usando o mesmo material, você pode fazer a brincadeira do ovo amigo. Você pode recortar pequenos papéis, onde as crianças colocam o nome. Depois você coloca os papeizinhos cortados com os nomes dentro da cestinha e as crianças podem fazer o sorteio para fazer a troca dos ovos de Páscoa. Que tal, gente, a gente encher a casa de coelhinhos? Vamos fazer agora as orelhinhas, bem simples. Você pega a cartolina e vai dobrando. É bem fácil porque a gente não precisa nem de régua. É só ir dobrando. Depois que a gente dobra todo o papel, a gente deixa as crianças cortarem as tirinhas com a tesoura sem ponta. Cada cartolina dá para oito tirinhas. Com outros papéis coloridos, vocês podem fazer os moldezinhos das orelhinhas. A parte de fora e a parte interna, que a gente vai colar para formar as orelhinhas. Depois que os moldes das orelhinhas estiverem prontas, vocês têm que pegar a parte interna, cola no meio e agora a gente vai montar as orelhinhas. Estão prontas as orelhinhas. Feliz Páscoa! Legenda Adriana Zanotto